Não consigo viver sem o amor que eu fez Eu não tenho roupa, só vou dar dormir sozinho Sou outro, fulgurado, eu não me peço a saideira Quando eu tô com moeda, se nem a mesma feira Eu quero ser só ti, todo mundo lá e tal E quem me ar AS SANT Air não tem coração cevado Eu sou o seu, fulgurado, eu não me peço a saideira Eu sou um seu, fulgurado, eu não me peço a saideira Eu tenho errado, eu não me peço a saideira Eu tô com o te alloyal E quem me ar as sondeira a saideira Eu sou um seu, fulgurado, eu não me peço a saideira O vento e o vento Eu sou o vento e o vento Vamos começar pra vocês Eu sou o vento e o vento Faz uma venda, faz um arco Esse lindo bem É um mundo que eu desenho a mão no pé É uma minha montação Durado nesse fim Eu sou o vento e o balabão Eu não entendi mais em Eu sou o vento e o vento Eu tenho que sentir Todo mundo afirado E me encarar E sentir meu coração Falando Eu sou o meu Paixonado Eu tô me vindo Sentir, errar, sentir A carne Eu sou o meu Eu sou o meu Paixonado Eu tô me vindo Sentir, errar, sentir, errar, Sou muito bem Ontear Eu sou muito bem Ontear Tô me vento e a fazer Eu sou muito bem Ontear Quem me declara de sentir, não é coração safado Eu sou teu apaixonado, vem comigo e vem com a barra Tente errar, tente errar, tô muito bem ouvido Eu sou teu solteiro apaixonado, vem comigo e vem com a barra Tente errar, tente errar, tente errar, tô muito bem ouvido Solteiro apaixonado, viu? Esse é meu segredo, conta pra ninguém não, por favor, hein?